Música Você ainda guarda ainda sexta semana santa, sexta-feira santa, sexta-feira santa? É tudo, eu guardo, eu guardo, Roberto, porque não é dia da gente trabalhar. Eu guardo quarta-feira, é o dia que mais preciso guardar, quarta-feira de cinza. Aí você guarda quarta-feira de cinza, guarda a semana das duas, guarda a semana santa, sabe? E a sexta-feira da paixão. Sabe, carne mesmo eu gosto de comer no domingo, no domingo é no sábado, é no domingo. Ah, no domingo. É no domingo. Nem no sábado, que é o sábado da Lleluia, sabe? É da Lleluia não, eu não gosto. Como não? Não, eu gosto de comer a carne no domingo. Porque no domingo já é domingo da Páscoa. É, domingo da Páscoa, já não é mais, né? Aí eu como a carne. Então esse negócio de aparição, essas coisas, principalmente de sexta-feira da paixão, e a senhora nunca viu nada. Não, não, nunca vi nada não, graças a Deus. Mas porque Deus não deixou, né? Ah, mas conta pra eles a história do truco. Ah, do jogo de truco? É. Isso era lá no Santo Antônio. Eles arranham o jogo de truco. Era um punhado de gente, jogador de truco. Era o Tineca, era o Zé, o Zé, o Eugênio, era o Tony Luiz, e tinha mais, acho que o Sodomiro, e tinha mais... Valdemar. E tinha mais outro. E eles encofuou com essa jogada de truco. E eu falei pro Zé, eu falei, Zé, você larga disso. Jogar truco de Semana Santa não pode. Na idade da Coreia, não pode jogar truco, não. O Coisa Ruim é atenta. E não, eles tá nem aí com isso, e não me escutaram nenhum, né? Ele tá, vai pra casa do um, joga até meia-noite, vai pra casa do outro, joga até meia-noite. Aí esse dia veio cá pra casa. Aí o mar tinha matado o frango, pôs no congelador, com esse frango, fiz a farofa pra eles de noite. Aí ajeitei e fui deitar, sabe? Aí eu vou deitar, tô cansada, tava o dia inteirinho, né? Fui deitar. Aí eu deitei e eles tá truco, tá cedo, tá truco. Quando deu meia-noite, o Coisa Ruim, esse deu um seis, o Coisa Ruim pulou em cima da mesa. E aí o Zé viu e me gritou. Mulher, mulher, levanta, pelo amor de Deus. Ai, que bicho feio pulou em cima da mesa. Eu já falei pra vocês. Largar de jogar truco na Semana das Duas, na Semana Santa, que não é dia disso, sabe? E o bichinho feio ficou lá. Enquanto eu não levantei, que não fiz minhas orações, que não pedi a Deus que ele ia embora, e eu não fui embora. Aí nunca mais, eles largou e jogaram truco. Duz que não é de Deus, não. E ele viu o bichinho? É, eles tudo viram. E ele é que jeito esse bichinho? Ah, era um negrinho pequeno, cabeludo, feio, pulo em cima da mesa. Sabe? Aí eles largou. Aí eles tudo bebiam pinga. Aí você não levou, não? Fala fumaça, assim, que canude fumaça, sumiu. Eu já falei pra vocês que essa Semana Santa, Semana das Duas, não é semana de jogar. Vocês arranjou assim, truco de medo, nós não temos truco de medo, pra que vocês fiz de truco de medo? Ah, que bamba. E aí, meu padrinho não rezava não? Chamou você pra rezar? É, chamou eu pra rezar, ele mesmo não rezava, ele me ignorou. Esse temor aí era safado, agora você reza. É, agora você reza, é desse jeito, né? Aí tinha que rezar pra defender isso, né? Aí eles foram tudo embora com medo, daqueles que não moravam em casa, sabe? Oi, Lé Santos, tá de barra? Foi tudo embora com medo. Eu falei, eu já falei pra vocês, largado essa porquinha de jogo, de truco, mas vocês não me obedecem, gente. Eu oro muito, eu peço muito pra Deus. Eu sei das coisas, né? E eu não escutava nada, né?